Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Vamos falar sobre o evento DS, evento Dead Square. Ele é um dos eventos mais emocionantes e desafiadores do Mu Online. Há muito tempo, uma entidade poderosa e malévola conhecida como Kundun assolava o reino de Mu, espalhando caos e destruição. Kundun era uma força das trevas imparável, trazendo consigo hordas de monstros e criaturas malignas que ameaçavam a paz do reino. Diante dessa ameaça iminente, um grupo de sábios e magos se reuniu para criar um plano de defesa. Eles buscavam uma forma de conter a influência de Kundun e enfraquecer seu poder, impedindo-o de causar ainda mais estragos em Mu. Após longas pesquisas e estudos, os sábios descobriram um ritual poderoso, que poderia enfraquecer Kundun e suas criaturas. Esse ritual ficou conhecido como Dev's Query, Quadrado do Diabo. O Dev's Query consistia em invocar uma dimensão especial e confinar as criaturas de Kundun dentro dela. Essa dimensão mística era um local de combate intenso, onde os bravos guerreiros enfrentariam ondas intermináveis de inimigos, em busca de glória e recompensas. Os guerreiros que se aventuravam no Dev's Query precisavam provar sua coragem, habilidade e tenacidade. Eles se tornavam o último bastião de defesa contra as forças das trevas, lutando contra monstros ferozes e chefes poderosos em busca de sobrevivência. O evento DS foi projetado para oferecer uma experiência de combate desafiadora e recompensadora. Os participantes enfrentavam diversas rodadas de inimigos cada vez mais difíceis, acumulando pontos à medida que avançavam. Aqueles que obtinham pontuações altas eram recompensados com itens valiosos e tesouros raros. O evento Dev's Query se tornou um local lendário em Moonline, onde os aventureiros testam suas habilidades e se provam dignos de enfrentar as forças das trevas. É um evento que exige estratégia, trabalho em equipe e coragem para sobreviver e triunfar contra as adversidades. Com o tempo, o evento Dev's Query se tornou uma tradição dentro do jogo Mu, atraindo jogadores em busca de desafios emocionantes e recompensas valiosas. A história por trás do evento e a emoção de enfrentar as hordas de monstros tornaram-no um dos eventos mais populares do jogo. Essa é a história por trás do surgimento do evento Dev's Query em Moonline. Um desafio épico onde os jogadores lutam contra as criaturas de Kundun para provar sua força e conquistar recompensas valiosas. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Se vocês gostaram, deixa bastante gostei, é muito importante. E deixem comentários para a Dami falando o que vocês acharam sobre essa história referente ao evento Dev's Query. E é isso aí, meu muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui no finalzinho. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para todos vocês, meninos e meninas. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.